Empresas são cobradas e questionadas em público o tempo todo, pela forma como tratam um consumidor, um funcionário, o meio ambiente, o mercado. Cabe a sua equipe de comunicação responder de forma clara e objetiva, ou ainda, se for preciso, desculpar-se em público por alguma conduta errada. E ontem a equipe de comunicação do Guarani Futebol Clube teve o seu trabalho mais fácil. Afinal, ele foi questionado por fazer caridade para o Rio Grande do Sul, e o pior, por um Zé Ruela petista, o Neto. Como era de se esperar, o Guarani deu uma resposta perfeita, impecável, que humilhou o Neto e levou a interner ao delírio. A palhaçada que o ex-jogador e atual gandula que pega as bolas do Lula, Neto, fez, ganhou uma proporção que nem ele achava que iria ter. Para quem não sabe, Neto ameaçou cortar relações com o Guarani, porque o clube cedeu o seu ginásio para um evento de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, que terá a presença de Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcígio de Freitas. O Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Repara como ele fala em democracia, ao mesmo tempo em que quer impedir, por meio de intimidação, a presença de gente que pensa diferente dele. Repara como ele boicota a ajuda humanitária para vítimas da maior tragédia do Brasil, só porque não são petistas que estão organizando. Uma canalice dessas não tinha como passar batida, e ontem a hashtag Traste Neto ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter Brasil. O feito do ex-jogador é inédito, pois ele conseguiu superar Felipe Neto, e ser o Neto que mais fala merda no Brasil. A falta de caráter de um sujeito disposto a tirar alimentos da boca de famílias que perderam tudo foi apontada por muita gente. Entre essas pessoas estava o deputado federal e pedra no sapato dos petistas, Nicolas Ferreira. Gente, desculpa eu passar aqui e poder ter que falar desse cara, mas o craque de lugar nenhum, ídolo de ninguém, simplesmente está dando piti porque o evento que o Guarani vai fazer tem a presença do Bolsonaro. E esse evento nada mais é do que para poder arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. O cara que disse, um cara que não podemos ficar politizando tudo, precisamos ser democráticos, mais amor, menos ódio contra esse pessoal da intolerância, simplesmente está querendo impedir o evento, falar que não contem mais comigo, porque o Bolsonaro está indo lá para fazer algo bom, que é para arrecadar comida, arrecadar alimentos para o Rio Grande do Sul. Esse é o cara que fala em democracia. Para mim, craque é Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Esse cara aí, no máximo, é um papagaio. Papagaio foi bom demais. Faz sentido. Aliás, por que o Neto não organiza um evento de doação para as famílias do Rio Grande do Sul com o Satanaine, já que esse assunto mexeu tanto com ele? Por dois motivos. Primeiro, que o Neto está fazendo cocô e andando para a tragédia no Rio Grande do Sul. O foco dele é odiar quem pensa diferente do PT. E segundo, por que o Lula também está fazendo cocô e andando para a tragédia. E por isso, ele nunca participaria de um evento não fechado e não controlado, aberto a todos. Pode rolar vaia. A imagem do Lula é mais importante para ele do que os desabrigados do Rio Grande do Sul. Agora, quem acha que os desabrigados do Rio Grande do Sul são mais importantes do que as picuinhas políticas de apoiador de ladrão? É o Guarani. que deu uma resposta sensacional para o gandula do Lula. No começo da noite de ontem, o clube publicou um comunicado colocando o jogador petista em seu devido lugar. O Guarani Futebol Clube esclarece que atendeu com prontidão a solicitação do governo estadual para a realização de campanha de arrecadação de mantimentos em favor das vítimas do Rio Grande do Sul. Esta causa está acima de todo e qualquer interesse político partidário, devendo ser encampada por todos nós, brasileiros, que temos a obrigação de auxiliar nossos irmãos necessitados. O Guarani não possui espectro político. É um clube de futebol feito por pessoas com as mais diferentes ideias e conceitos. Comungamos, contudo, da filosofia de que os direitos humanos devem ser respeitados acima de tudo e cumpriremos nosso papel social, prestando apoio a todo aquele que demonstrar o desejo de ajudar o próximo em momentos difíceis. Deste modo, o Guarani coloca as suas dependências à disposição das autoridades federais, estaduais e municipais para a realização de eventos que possam contribuir para a solução de problemas coletivos, como é a tragédia gaúcha. Todo e qualquer pedido neste sentido será acolhido, independente de coloração política de seus organizadores. A vida sempre será mais valiosa do que qualquer posição partidária. Chupa, Neto! Que lavada! Agora o gandula do Lula vai arrancar a cueca pelo pescoço de tanta raiva. Depois dessa, eu sou Guarani desde criancinha. Que nota impecável. Parabéns, Guarani, pelo belo posicionamento de caridade e apoio ao próximo, no lugar do ódio conclamado por certas pessoas. Mostrou que a solidariedade é maior do que qualquer ideologia. E ao fazer isso, mostrou que o clube é maior do que qualquer jogador. Principalmente um jogador minúsculo como o Neto, né? Aliás, todos os clubes deveriam se posicionar dessa forma. Afinal, a democracia é o direito de exercer suas ideias e partilhar delas. E as torcidas são plurais. Para o bom entendedor, clube de futebol tem sim responsabilidade social e jamais pode ser associado a partidos ou ideologias políticas, pois não escolhem torcedores. São escolhidos por eles. Pena que o meu Corinthians não pensa assim e passa pano para os marmanjos da Gaviões da Fiel, que impediram mulheres, crianças e idosos apoiadores de Bolsonaro de entrarem no metrô, um transporte público. Repara como o Guarani defende a não politização dos clubes de futebol. É assim que os seres humanos normais agem. A gente também defende a não politização de filmes, desenhos, músicas, igreja, universidades, Fórmula 1, etc. Mas não é o que a esquerda quer. Ela quer ocupar os espaços. Tudo tem que ser sobre ela. Repara, antigamente você ligava para assistir a um programa sobre esportes e via os gols da rodada, melhores momentos e tal. Hoje, esses programas só falam de homofobia nas torcidas, racismo nas torcidas, machismo no futebol, todas essas pautas de esquerda. Futebol ficou em segundo plano. E é assim em tudo. Tem papa benzendo bandeira do MST, futebol americano com jogadores pagando pedágio para o Black Lives Matter, desenho animado infantil com beijo LGBT, filme de herói com o herói sendo humilhado por uma mulher empoderada, Fórmula 1 com os comentaristas só focando na cor da pele do piloto negro que superou o racismo e as dificuldades, mesmo tendo nascido milionário. Tudo virou sobre a esquerda. Seu entretenimento, sua fé, seu esporte tem que ficar em segundo plano, pois foram sequestrados pela seita do marxismo cultural. Não é à toa que tudo isso ficou chato, insuportável. E agora a esquerda quer sequestrar até as doações, a caridade. Ela quer que até a tragédia do Rio Grande do Sul seja sobre ela. Olha, eu sei que tem família sofrendo e morrendo, mas essas doações são feitas por gente aprovada por mim? Olha lá, hein? O Neto é só um fantoche imbecil desse terrorismo cultural da esquerda, que não admite que nada seja feito sem a sua aprovação. E pelo fato de ser imbecil, ele não consegue impor a sua agenda com mais sofisticação e inteligência. Ele fala merda e acaba expondo a esquerda. Ele não consegue nem fingir preocupação com as vítimas da tragédia. E isso não deixa de ser bom, porque todo mundo vê a verdadeira natureza dos petistas. Uma natureza desumana, egoísta, fanática e intolerante com todo mundo que não puxa o saco do Lula. De todo jeito, dessa vez a humanidade venceu. Vai ter ação solidária em prol do povo gaúcho, sim. Parabéns, Guarani, por não se curvar a pequenez de quem coloca preferências políticas acima da calamidade que assola nossos irmãos gaúchos. No próximo dia 29 de maio, das 10 horas da manhã às 19 horas, temos um compromisso de levar doações no ginásio do Guarani para o povo gaúcho. Vamos lá, ajudar e bater recorde de doações. Em primeiro lugar, para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. E em segundo lugar, para irritar o traste neto. Deixa eu falar, o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso, que eu estou vendo o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem. Esquecem. Pode esquecer, esquece o ídolo aqui. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos Aplausos